E aí galera hoje aí vai ser a pescaria do meu sobrinho aí galera pescando ele mesmo tá pescando aí pegando os peixes aí ó aí uma cara uma cara zebu galera bonita aí tá vendo tá fazendo piabeira aí ó e eu tô pescando aquela dali galera malha 6 aí é bonito galera o peixe e dali outro de novo no mesmo lugar novo ó e é bom ali naquele convite ali também é ali hmm E aí E aí E aí E aí E aí Agora vai enganchar Porque é muita pedra Bem nada não Bora dar outro pra ali pra baixo O rio secou demais galera Esses dias eu passei Um tempinho bom sem vir pro rio pescar Aí pronto Tá tudo seco agora galera Cheio de pedra agora mesmo Então meu subi em raio Vai dar outro lanço ali pra frente Aqui é assim galera Aqui tem É A rocha Enganchou não foi Quer pedra Eu vou botar uma pauzinha aqui galera Pra desenganchar ali Já já eu volto Essa barreira aí tem um vegetal de mata aí Engancha aí Não foi nadinha não Pra mim tinha sido um bundelo naquela hora ali Dá ali outro lá pra frente agora Vai pra frente Olha Vi se lá o Vi se ali o bolo de negócio subiu ali Peixe velho Tem umas paradas e monstras Nesse 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 rio galera E lá Pia monstra Daqui uns dias eu vou tirar galera A chumbada dessa tarrafa aí de piabeira Pra colocar na minha outra Na Que eu tô fazendo A malha 4 Vou botar essa chumbada aí Na outra Pra ficar boa também Pra dar umas pescadas boas aí galera Pra você já ir Pera aí Deixa eu dar mão Pera aí Pera aí Eita poxa Chega tava tremendo Puxa não Agora monte assim com força não Põe-se embora Eita poxa Era velho Aí galera Segura aí Aí galera Aí galera Tá vendo Ainda pegou dois Uma cara zebu E uma cara preta Diga tá se tremendo Pô A tarrafa chegou a ouvir mesmo Aí galera Carazinha preta aí Mostra a cara preta aí Aí galera Você corta aí Como vocês viram mesmo aí Aí Carazinha preta E o cara zebu Galera Dali outro de novo No cuviquinho ali Nesse cuviquinho ali É onde fica mais peixe É no enremancinho Galera Colocar na bolsa ali Pera aí Daqui a pouco eu volto aí Pera aí Vim Joga agora não Vim Então Meu subredado Lança aí de novo Galera Ali ó Dá ali mais no cuviquinho lá Tá ligado Sim Logo ia mandar batendo bambu Vim Bora ver aí Se vai vir alguma coisa Dessa vez Ó tá Quando tem peixe dentro Tá O cara senta ele batendo Assim ó Tuf 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 Se tu sentir batendo É porque tem peixe Vem peixe Vem peixe Vem peixe Ó aí Outra cara preta Olha aí No bico aí Essa daí É mais pequenininha Mas dá pra frita Olha ela aí Galera Olha aí Galera Cara preta Tá rindo rapaziada Botar aí Dá ali outro Guilherme Esse rio galera Pra pescar Esse rio antigamente Pra pescar Era bom demais Eita Lança da gota Ele se abriu todinho Se fechou no ar Tá Devagar 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 Vai Aí Tá mesmo Mas dessa vez Foi um cascudo Dessa vez Foi um cascudo Galera Olha aqui No meio Vai deixando aí Olha Aí galera Esse aqui é o cascudo E muitos chamam ele como cabogne Aí galera Aqui galera A gente não come esse peixe não galera A gente não come esse peixe não Porque Tem um ditado aqui mesmo Que esse peixe galera Ele come muita carniça Bicho que morre dentro da água Ele vai e fura O bicho inchado E entra pra dentro Come as carniças Aí a gente não come esses peixes não galera Esses cascudos aqui A gente não come não A gente come o acari O acari A gente come galera Mas esse daqui A gente Sempre quando a gente pega assim ele A gente solta de novo galera E é perigoso esse peixe Porque ele tem Esses dois espinhos de lado aí Se furar a pessoa aí galera Por muitas vezes aí Pode até alejar a pessoa Se bater na junta do dedo Aleja Aí esse peixe aqui A gente não come não galera A gente não leva não Então é isso aí galera Depois a gente joga ele pra dentro da água Manda ele no vinho novo Na tarrafa aí Então é isso aí galera A gente Esse aí é o único peixe Que a gente não come desse rio aqui E nem de outro também Eu estiver pescando no outro rio Também pegar eu também não como Porque aqui tem um ditado Que esse peixe ele come muita carniça galera E só come coisa que não presta Aí a gente não Não come não A rocha Depois de dar um aqui Olha De novo Dessa vez vem nada não Mas também já fazia Desce muito o lance aí já Então é isso aí galera Vou botar uma pausinha aqui E ele vai dar o lance Em outro lugar aí Certo? Agora ele vai dar o lance aí galera Camarãozão Olha aí galera Um belo camarão aí Então vamos ver aí né Vamos ver se vai sair mais alguma coisa aí Desse do outro lado aqui Olha Guilherme Era bom ali também Do outro lado ali Eu vou ver que a gente Travesse pro lado de lá Pra gente dar umas por ali Bora ver aí galera Agora aí A efeito eu estava dizendo galera Que antigamente era muito bom Pra pescar mesmo Esse rio era muito peixe Era cada tilápia grande Agora Mais de um tempo pra cá galera Miou mesmo Muita gente pescando Aí E jogando lixo também Pra dentro do rio galera E acabou aqui E outro camarãozão aqui galera Isso aqui é grande Aí galera Comarãozão aí Comarãozão aí Olha Vê se vem mais aí Guilherme E belisca aqui só Vim Cada beliscão Aí galera As patas Vê se vem mais dentro da tarrafa Aí rapaziada Camarãozão aí O menino vai dar outro lance aí Bora ver aí O que vai vir aí Dessa vez Eita Eita Aí é muito a pedra também Bora ver se vem mais dentro da tarrafa Bora ver se vem alguma coisa aí E outra aí Eita Cada bichão Eu vou botar uma pausa aqui galera Pra pegar a bolsa Ou se não pega a bolsa aí Ali ó Vou mostrar vocês aqui galera Aí ó Cada bichão Tá com as patas de novo Olha Guilherme Tá saindo até os camarões grandes Vim Olha esse aqui Capim Esse é um Ué Veio doido Tá grande Tá aí Aí galera Já tá com as pinças também Tudo grandão Aí ó Só bitelo Deixa eu ver se vem mais Mais algum por aqui Muita folha de bambu A gente pesca aqui debaixo do pé de bambu galera Tem muita folha assim Mas porém é bom Tem sombra pra pessoa ficar debaixo Guardar as bolsas Guardar os negócios da pessoa É bom Tem mais não Guilherme Me dá a bolsa aí Sim Então é isso aí galera Olha Tem outro pinão pulando aqui Peguei Peguei Daqui a pouco a gente mostra o resultado Da vocês já aí galera Da pescaria quando terminar Só meu sobrinho aí pescando Hoje eu só vim Só pra gravar mesmo galera O vídeo pra vocês aí mesmo Pra gravar um vídeo aí Mas não deixa o canal Parado aí né Sem postar vídeo de pesca Então aqui eu tô Então hoje a pescaria É por conta dele galera Por conta dele agora Já vai de novo aí Essas folhas aí É que engancha também O estado de bambu Às vezes ela tá Fica fechada mesmo A rocha Olha aí Tá vendo Vamos ver o que vem dessa veia aí Tá eu vi Quando bateu Se não escapou Aqui Guilherme Veio uma cara preta aí Grande aí Olha aqui Aí galera Outra carazona galera Só pitelo Olha ela galera Olha ela aí Isso Pega ela Tá com medo Tem que pegar na frente E a mano se furar Que se ela fura Aí galera Tá vendo galera O bom é assim É isso aí A alegria de um De um menino assim galera Tá pescando Pegando peixe assim É muito grande galera É melhor do que tá Tá no celular o dia todo Galera Feito muitos aí É no celular o dia todo E não tem mais infância Galera De nada de Essas alegrias assim Caiu aí Foi? Camarão foi? Foi aí Aí galera Então é isso aí galera O vídeo já tá ficando Um pouco meio longo galera Eu vou Eu vou tá encerrando Esse vídeo aqui E vai ter a continuação Desse vídeo Vou continuar pescando aqui Vou fazer outro vídeo aí E vou tá soltando Pra vocês também aí Certo? Forta abraço Para cada um galera Forta abraço Para cada um aí Se inscreve no canal Deixa o like aí Pra dar essa força galera Assista o nosso vídeo aí Até o final galera Até o final aí Certo? E até o próximo vídeo E fui